Vamos beber, depois cantar em voz alta Que o vinho da carinha faz animar toda a volta Aquele seu que está ali é doente autêntico Doente o quê? Doente de diabetes? Não! Ah, bem-fequista, bem-fequista! Entra aqui só bem-fequistas ou também entra dos outros clubes? Ah, está bem, está bem! Ah, isso é pessoal, está bem! Se isso não é... Entra à moto toda! Isto aqui é tudo desfequistas, não? Isto é uma casa que recebe qualquer uma equipa Qualquer uma equipa, está bom! E o senhor já vem aqui há muitos anos ao Paraguay, isso é o Porto Os D? Eu sou de cá mesmo! O senhor é mesmo aqui de Porto Os D? Eu sou de cá mesmo! Há quantos aninhos é que frequenta aqui o café? Há quantos anos? Há quantos anos? Há quantos anos? Há quantos anos? Há 61 e isso já existia há que se vir ao mundo! O senhor nasceu em 60? Há 80 ou 80 e está lá perto de 100 anos! Pô, engraçado! O que é que o faz vir aqui à província? Por favor! O que é que o faz vir aqui ao café? Há! Um dos meus amigos aqui a conversar... Passar um bocadinho... Joga-se às cartas ou não? Aqui? Aqui nasceu às cartas! Não se joga! Aqui é somente o vizéu, não é? Aqui é somente o vizéu, não é? Tem ali as salas... Um milhão de pais... O senhor ainda é do tempo que as mulheres ligavam para o café para saber se o marido estava aqui? Não, não é? Não! Aconteceria isso! Aconteceria isso! Aconteceria isso, não é? Aconteceria isso! Talvez se ele chegava à casa mais ou menos... Mais ou menos... Direito! 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 Qual é o seu nome? Maio! Maio! Ah! Michael! Percebi que era Maio! Há 80 anos! Espera aí! O tempo de distância aqui do província! É isso? Eu não sabe, não! O pai é que deve saber, não é? Qual é o seu nome? O meu nome é chamado João Gaspar de Porto José! De Porto José! Toda a gente conhece o João Gaspar de Porto José! Eu sou eu! Sim senhor! Já vem aqui ao café? Só não sou a Bifica! Não, não faz mal! Só não sou a Bifica! É preciso arredei-me dali para o seu nome de problema que eu não gosto nada de Bifica! Não gosto nada de Bifica! Bifica nada! Eu sou portinguista! Pronto! E é bom! Sim senhor! Há quantos anos é que vem aqui ao café? Ao preguiça? Eu aqui à preguiça, sei lá a ver, há 45, 46 anos! E pá bastante! O que é que faz? Eu vi aqui muita bebedeira que vi aqui, cheguei muito às cartas aqui, que eu sempre está aqui! Eu gosto de estar aqui! Tomou e viu muita bebedeira também aqui! Sim senhor! Sim senhor! Sim senhor! Eu e os outros! Faz bem uma bebedeira de vez em quando! De vez em quando! Ou fica todo horrível! É todo horrível! É o homem pô! E fica sem preocupações! Não estou não! Esquece tudo! Esquece as dívidas! Esquece tudo! Ah mas uma maravilha! O que é que o faz ver aqui ao café? Vê aqui ao café! Vê aqui ao café! Vê aqui ao café! Tomar uma carioca! Vê a minha bolinha de vinho! E vou puxar com meus amigos! Exatamente! Vê futebol aqui também! Vê futebol! Não é todos futebol! Mas o suporte do Benfica não quem não gosta! Ah não gosta de dizer o Benfica! Não senhor! Acha que o Benfica não joga banho! Não senhor! Jogar banho ou jogar mal o problema é dele! Eu é que não gosto! Não gosta de discutir as jogadas da sua equipa! Sim senhor! Tem bons amigos aqui ao café! Ah tem! Estou bem! Os vestidos são todos amigos meus! Exatamente! Eu que tenho é que não gosto de equipe dele! Não gosto de... É o Leão! É o Leão! Há muitos anos que é o Leão? Oh! Tem-se de bonito e tem 61 anos! Ah gostei! Tem 61 anos! E não é assim em 1954! Tem sempre o Leão! Como é que o senhor vê o suporte a este ano? A coisa está mais ou menos? O suporte é ainda do a descostar! Está bom! Está adorando! Temos que limiar alguns ereços para o ano! Não é? Estou com o senhor! O orçamento também não dá para comprar mais jogadores! Sim senhor! Qual é o papel de um café numa freguesia na sua opinião? Qual é o papel de entreter as pessoas? Fazer com que os amigos passem um bocadito aqui e conversem? Qual é a sua opinião? Ah senhor! Por aqui temos aqui uma amizade! Somos uma família! Nós riremos! Brincos! Brincos! Não tem problema! Até às vezes se pede uns quichos e dizem umas contigas para aí! Está certo! Está certo! Está certo! Aquele senhor diz que se desviou ali para trás porque não gosta de ser filmado com uma cor vermelha atrás de si! O senhor é bem fiquista! 100 pessoas! Vem aqui a café há muitos anos! Já há quase 60! 60! Então qual é o seu nome senhor? Horácio! O nome é? Horácio! 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 É mesmo aqui de Porto de Deus o senhor Horácio! Qual é o papel de um café numa freguesia? É só de chegar aqui e tomar uma pudeira ou tem outros papéis? Não! Conver com os amigos? Não! Com o compás dele! O senhor é um convívio! Gosta de vir aqui? Agora que há muitos anos! Passa aqui algumas horas! Passa aqui algumas horas! Passa aqui algumas horas! É reformado! O senhor o que é que fazia? Era pescador! Era pescador! Portanto está mesmo aqui dentro do seu ambiente não é? Ainda por cima aqui na zona que é uma zona bonita aqui do Porto do José! É um café que com certeza que acolhe aqui muita gente! É um café pescador! Qual é o dia, qual é o dia, qual é a hora em que vai mais gente aqui ao café ou preguiça? Principalmente à parte da manhã e à parte da tarde! Da parte da manhã e ao fim da tarde! Não é? A parte da manhã e ao fim da tarde! Não é? À noite junto aqui há algumas pessoas! Estão correndo desde o início da noite e do início da noite e do início da noite, está sempre cheio! Estou sempre cheio! Está sempre cheio! Sim senhor! O que é que se toma aqui em província? Um cafezinho, uma meia bola... Café, chocolate, açúcar e água adentro! Aquilo que as pessoas gostam de comer! Aquilo que as pessoas... Talvez que tudo esteem! Sim senhor! Vale a pena a existência destes cafés nas freguesias? Ida deste caso! Isto é um testamento muito dos cafés novos! Estes cafés não há nem a manhã e a gente! Há quem diga aqui que os cafés estão a desaparecer e estão a perder isto por falta de freguesia! Acha que vai haver falta de freguesia de maneira que o café tenha que fechar a porta ou isto nunca vai acontecer? Não, os cafés às vezes ainda não fazem mais que vendem já as coisas muito claras. Acha que se podia vender um pouco mais barato? Sim, senhor. O IVA subiu e subiu todos os IVA 6 com os caráteres de maneira, as pessoas já vão sentir a falta de dinheiro à gente. Sim, senhor. Portanto, o café tem que se adaptar também um pouco às decidentes da pessoa. Sim, senhor. Isto vai haver um bocadinho mais barato? Sim, senhor. Mas faz o que é, pronto. Exatamente. Está o que? Uma indústria de armazes. A coisa que começou a ficar. Portanto, eu, como o Zé. Veio essa marca dessas portas de alumínio, chanelas e tal. Está bem. O senhor José, o senhor José Silveira é aqui o dono do preguiça, não é? Sim, senhor. Para já, para quê? Com este nome, preguiça? Pois, já tem este negócio já há 41 anos. Eita, há bastante. Isto, neste momento, como sempre ouvi falar, já tem 61 anos. Sim, senhor. Que é o restaurante mais antigo de cá de… No Porto Judeu. Porto Judeu, talvez quase, quase ali. Da ilha, 80 anos para aí? Para mais ou para menos. Para mais ou para menos. Para mais ou para menos. Há muita gente que se junta aqui no preguiça, o senhor José? Ah, sim, senhor. Emigrados, Canadá, América, continente… Agora de inverno é mais fraquinho? De inverno é mais fraquinho, de inverno é mais fraquinho. Sim. Mas mesmo de inverno, há uma hora do dia ou mesmo durante a semana em que se juntam em maior quantidade aqui no preguiça? Do dia de manhã e da tarde, durante o dia menos, mas de manhã e da tarde é sempre mais avimentado. É um café vermelho, portanto é bem pequista, mas é aberto a toda a minha gente. Isto não há, isto aqui, a opinião é um caso à parte. É um caso à parte. Toda a gente é bem-vinda. Toda a gente é bem-vinda. Sim, senhor. Sr. José, continua a ser essencial a existência de um café, seja o seu ou qualquer um outro, numa freguesia? É, sim, senhor. Qual é a função, na sua opinião, do café na freguesia? Trabalho mais na base de alcatras, polvo, moreia lá para grelhar, a sua margem. Ah, só tem uns petiscos de litro aqui no café. Tem sempre, tem sempre. Alcatra, só é a moda antiga, caseiro, porto lá. Sim, senhor, sim, senhor. E o que é que se vende mais? O café, a meia bola ou a cerveja? É tudo. É tudo. Conforme o gosto de fregueses? Conforme o cliente. Sim, senhor. O Sr. José está aqui a arranjar pois. A gente vai só dar ali, eu acho que é a Moreia, não é? Pongo. Sim, senhor. Isto é para o restaurante ou é só para consumo próprio? Não, isto é para o restaurante. É para o restaurante. Ah, e o senhor mesmo é que cozinha aqui no senhor? É eu, mas a minha esposa é só. Ah, engraçado. Tem que ser produtos, cozinheiros, empresa, a gente faz tudo. Sim, senhor, Sr. José, muito obrigado. Eu fico obrigado. Está bem, obrigado, obrigado. Mate o vestido e o senhor que mate lá. Está bem, obrigado, obrigado. Tem lá um quartãozinho, senhor. Eu vou levar, eu vou levar. Ah, mas bebe, bebe, bebe. 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 É, mas você vai ficar aqui? Eu não nem vim, quer dizer, não. Ah, mas que... Escova-se agora há pouco tempo ou já vem de longa data? Ah, já vem no tempo de final de março. Portanto, já que há uns aninhos. Já uns aninhos que eu só tenho dinheiro. Já não trabalha na base? Eu não. Eu trabalho nas estiga. Não, mas... Não, não. Já vem aqui ao Preguiçamento dos Antes. Ah, os aninhos. Ah, os aninhos. Ah, os aninhos. Ah, é? É um bom jogador ou a coisa vai mais ou menos? É isso. É isso. Diga-me uma coisa. Faço essa pergunta a várias pessoas e tem feito ao longo da nossa terra. É essencial a existência de um café numa freguesia, na sua opinião? É essencial. Hã? É essencial. Acho que sim. Qual é a função de um café, na sua opinião? Planeiam-se coisas... Olha, para mim não... Eu não tomo café. Não tomo café? Não. Vem aqui somente mesmo conversar com os amigos. Só conversar com os amigos. Lá se bebe uma cervejinha ali. Qual é o seu nome? José Firomento. José Firomento da Silveira. José Firomento da Silveira. A Silveira, a Silveira. A Silveira. A Silveira. Eu gosto de ficar às pessoas depois para não ficarmos nós sabermos com quem é que falamos. Está a perceber? Falar com os amigos, conviver um bocadinho... Ah, e o mestre Pondeiro. Antigamente as doutes portos do mestre Pondeiro. O mestre Pondeiro. O mestre Pondeiro. Já acabou. Já acabou. Mas as pessoas já não faz danças. Mas entrava aqui nas doutes portos daí ou era? Geralmente era. Qual é o seu nome, senhor? Álvaro Pereira de Melo. Álvaro Pereira de Melo. Vem há muitos anos aqui ao cafezinho ao Peregrissa, aqui em Porto. Muitos muitos. Qual era a sua profissão, senhor Álvaro? A minha profissão foi vendedor de peixe. Portanto, está familiarizado aqui com a zona, com o Porto e com este... Sim, senhor. Vendia peixe, pegava-nos feixes carregados de peixe e nunca parava só onde é que ia à Ribeirinha. Só 6 ou 7 bilhões. Vendia-se peixe a pé? Fazia-se as freguesias tudo a pé? A pé. Vende-se... Java já está a reformar, não é? Hoje não há peixe para vender. Vendia-se bem o peixe naquela altura? Geralmente vendia-se bem. Até chegava a fazer duas viagens na área. Eu e outros amigos meus. Sim, senhor. O senhor vendia só o peixe ou pescava e depois ia vender? Nunca pesquei. Nunca pescou? Quando não havia o peixe, ia trabalhar o dia com este ou com aquele, ganhou o dia na terra, não é? Uhum. E depois quando chegava o peixe no mar? Se havia montado por mar e havia peixe, não havia peixe. Ia trabalhar com este ou com aquele, não é? Ganhar 20, 25 escudos por dia. Hoje em dia comer peixe é um luxo ou acha que o peixe está acessível às bolsas das pessoas? Hoje em dia. Não, o peixe não é um luxo. É um luxo hoje em dia? Ou não é? Não é um luxo? Sim, senhor. Há outras coisas mais. Já não comem o peixe que antigamente se comia. Que antigamente comia-se tanto peixe como no Brasil que comia-se a carne. Já compreendi. Hoje em dia já não é assim? Não. Hoje em dia, por isso é que eu digo... Há muitas coisas já. Há folhetes disso. Há hambúrgueres. Há isto ou aquilo. É verdade. Uma profena, não é? E o peixe... Antigamente. Exatamente. A cidade hoje, nova... Portanto era mais saudável e é mais saudável no que o outro. Hoje a cidade nova não é como um peixe que diz que é terça-par e temos mais população. Sabe porquê? Para os criatos querem a filhetes, não querem a espinha. Não há para o sujeito a criar espinha. Há hambúrgueres isto aqui de Pastrata. É verdade, é verdade. O peixe da Moura, o peixe da Moura, o que a palavra era que tinha... Era a própria, era com o tipo de Moura. Não havia caixas de filhos, não havia de com o que havia nada. Os porcos se matavam os matados. Era tudo salgado, não havia nada. Sabe porquê? Naquele tempo, comia-se muito peixe salgado. A ansiedade era tanta que até dava assada nos dedos à gente. Ah, engraçado. A cabeça arrebentada em poulas... Quase o pessoal, quase o pessoal. Talvez seja da fraqueza. Aquilo também era peixe e sopa de couro com uma pisca de feijolidete, um bocadinho. E às vezes a gordura não é a bana, às vezes não era tudo. Já percebi. O senhor diga uma coisa, entrava também em banhinhos de carnaval, era? Pandeira? Pandeira? Fiz, não. Fiz cinco danças. Mestre, mas... Era mestre. Mas eu nunca quis ser danças. Eles juntassem, pronto, já te dava a volta à ilha, na segunda vez. Sim, senhor. O carnaval hoje em dia está diferente em relação aos anos mais antigos. É. É mais um luxo. O carnaval é um luxo hoje em dia. É. O carnaval antigamente... a minha igreja das nossas era... andava, ah, ah, a apresentar as fraquezias. Era... Não terreno. No terreno. No terreno. No terreno, não é? Nos feitos das fraquezias, é uma das... Tinha uns teados, uma e seja tudo a dar bem. Hoje já não é assim. Sim, senhor. E os malhares hoje é muito diferente, porque eu nunca toquei com toques de dedo, tinha toques de dedo saltados, não é? E a música era fora, instrumental, daquele era duro. Hoje já é completamente diferente. Hoje já se mistura o tubo, quem toca já representa e faz diferente. Aquele tempo de alçava-se, dedicado a os dançarinhos, todos os homens, e eram os cabelos, os corpos, os dançavam. Hoje é para aí, eu não sei. O senhor é o mesmo natural aqui de Porto Os Deuvo? Sim, senhor. Nasci mesmo aqui. Posso saber a sua idade ou é segredo? Nada. Para o dia 28, mas que vai, de abril, 75 anos. Maravilha, maravilha, sim, senhor. E trabalho todos os dias. Ok, sim, senhor. Sou na construção, também disse que ia trabalhar na construção. Hoje em dia já está mais calmo aí, não é? Três, quatro horas, portuguesa de terreno. E os terrenos não são meus. Exatamente. Daquele que ia trabalhar até, é de graça, até, é de graça. Sim, senhor. Mas já trabalha, pois já está aí ele, não é que é, mas tem que se dar. Sim, senhor, senhor, Álvaro, obrigadíssimo, obrigado, obrigado. Isto é para ir para a televisão, não é? É, sim, senhor. Só foi para mim o que é de casamento dele? Casamento. Ó, tá bom. Mas se sentem a pintar a mão de deitão. Ah, é que se sentem a pintar a mão de deitão. Ah, é que se sentem a pintar a mão de deitão. É que se sentem a pintar a mão de deitão. Ó, tá bom, tá bom. Se sentem a pintar a mão de deitão, os estolhados que eu de casa, os padrinhos que dormem... Para testar, para fazer o teste? É. O senhor não testou? Não foi, ainda tipo, pagou para a praça, para mim, para quem fosse para pé. É o que era mamá, o que era mamá. Que que eu ia e as queixadas não, ó. É a mão. Ó, o senhor João Silveira. Deputados de deutacionais, o resto é tudo da pesca de, eu sei se quede aí. Reparei. Portanto, aquela pesca normal e artesanal, está a Predeste. Sim. Tá, tá, tá. Sim, se voa. Eles saírem daqui, forem para a praia, tem gente que vê bons barcos aqui, porque não é aqui, mas há na praia, mas são bons. Só na de cada, pois a partir daí aqui são três lanchas da pesca profissional, a partir daqui o resto... Vai-se perdendo e vai-se perdendo e nunca mais se preocupa. Vai-se perdendo, isso agora, da maneira que o Porto está mesmo, isso nunca mais chega a ser aquilo que é. Às vezes não te vou mentir, eu sinto a fé de te partir, mas ao pensar em ti, ao ver a luz do teu olhar, não sei porquê acabo por ficar. O meu amor eu abandono, tão suave como a luz do outro, mistura de tristeza e de amortizia. Tu és pra mim, assim como um lombé de novo tia. Às vezes só por um instante, presinto-te distante, mas logo um beijo nosso breve abraço, dois segredos. Tchau.